Cultura na Praça, Oficinas, Lei de Incentivo à Cultura, Apoio, Tatajuba, Centro Cultural, Patrocínio, Vale, Realização Vivas, Cultura e Esporte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal, Ministério do Turismo e Vale, apresentam De Outro Mundo, Pés Aflitos. Não sei, eu tava lá trabalhando nos meus canteiros, de repente eu ouvi um barulho e eu olhei lá e vi um bicho despencando, horrível. Meu Deus, será que é verdade? Meu Deus, eu acho que aquilo é uma visagem. Será? Visagem? Aqui? É. Tem muita história de visagem. Eu acho que é muito sol que o senhor tá pegando. Tem muita história de visagem aqui no nosso povoado. Eu vi. Lá na nossa horta é tudo limpo, não tem nada em cima, nem palmeira. Tipo comum, assim, era a cor branca. Era tudo branco. Eu não posso dizer pra vocês o que é ser um extraterrestre, ser uma visagem, ser um fantasma, ser coisa de outro mundo. Quase morri de susto. Tô toda escabelada, só do susto. A senhora tá mesmo? Ou porque a senhora vem correndo? Não, claro que eu vim correndo com medo do bicho vir atrás de mim. Pois eu não acredito, continuo sem acreditar. Minha irmã, ô minha irmã, tu acha que eu sou mentirosa? Hum, mentirosa eu não sei, mas que a senhora gosta de inventar umas conversinhas. Então tá bom. As irmãs ficam pensativas com a história. Do alto, o que parece ser um olho biônico, observa tudo lá no povoado. Rios, pessoas. Ele sobe mais um pouco e a estrada fica pequena lá embaixo. O olho parece estar acoplado numa nave, mas não dá pra ver. O tal instrumento pega todos os ângulos da floresta, cada centímetro do povoado. Lagos de piscicultura, casas e a estrada movimentada com carros e caminhões. No campo de futebol improvisado, as meninas jogam bola. Uma coisa de outro planeta. Nossa, que medo. Não é coisa desse mundo, não. A mulher para o serviço e olha pra cima. As irmãs estão mesmo preocupadas com a história. No povoado, todos estão com medo. A mulher que molha a horta, olha assustada para o céu. O olho biônico volta a observar todos lá embaixo. Nessa hora, uma das irmãs está olhando para o céu e se assusta. Ela pega um estilingue e não pensa duas vezes. Mira o objeto e acerta. É um drone. Ele cai no chão e ela pega. Pequeno como a palma da mão. As irmãs ficam observando curiosas o objeto e o olho biônico também não perde elas de vista. Mas está preso na parede. Você viu, Vanessa? Ela tinha razão. Eita, é verdade mesmo, Cíntia. Você foi corajosa. Você que derrubou. Eu que matei ele. Meu Deus. O que será isso? O que ele está fazendo aqui? Será que ele fala? Não faço ideia. Vamos investigar. Quem é você? O que você quer aqui? Quero que vocês me liguem no computador. Ele fala. Meu Deus. Gente, é um extraterrestre. Mas o que ele quer aqui? Mas justamente aqui. Por quê? Eu quero que vocês me liguem no computador. Elas fazem o que o drone pede. E quando dão um play no teclado do computador, a surpresa. Eu vim descobrir o motivo das mulheres da comunidade do Furakeu serem tão incríveis. São muito corajosas, têm determinação e lutam pelos seus objetivos. Com união, sempre em prol da comunidade. Mulheres que são mães, filhas, amigas e companheiras. Muitas das vezes, essas mulheres compartilham das mesmas dores, tornando-se assim mais fortes. Sendo referência para a luta contra o machismo, racismo e feminicídio. Mulheres que, com sua luta, conseguiram ocupar atividades que antes eram feitas apenas por homens. Como a lavoura, paquejada, futebol, pesca, líder de comunidade, profissionais na área da saúde e educação. O mundo precisa conhecer a força e a determinação das mulheres do Furakeu. Depois de se verem no vídeo, as irmãs soltam o drone. Com Ana Clara, Ângela Maria, Antônia Francilene, Bárbara Lauane, Cíntia Carvalho, Denise Carvalho de Almeida, Ketely, Maria Domingas, Sara Maria Fernandes Matos, Tuesde Carvalho, Thiago Fernandes, Voz, Vanessa Moraes. Um filme de Cíntia Carvalho, Emily Rebeca, Micaele Souza, Vanessa Moraes e Bergson Fernandes, monitor. Equipe Cultura na Praça. Curador e coordenador, Gilberto Scarpa. Professor, Cris Aziz. Produtora e professora assistente online, Roberta de Araújo. Professor assistente, Maria Navarro. Assistente de produção e operador de drone, Renato Stekelberg. Assistente de produção, Juliano Stekelberg. Montagem, Armando Mendes. Color Reading, Luiz Almeida. Assistente de montagem, Janaína Patrocínio. Trilha sonora e mixagem, Alexandre Martins, Rec Studio. Sonorização, Pedro Martins, Rec Studio. Produção CNP, André Amparo e Hugo Drummond. Making of, Juliano Stekelberg, Maria Navarro e Renato Stekelberg. Drone. Lei de Incentivo à Cultura. Apoio, Tatajuba Centro Cultural. Patrocínio, Vale. Realização, Vivas, Cultura e Esporte. Secretaria Especial da Cultura. Ministério do Turismo. Pátria Amada Brasil. Governo Federal. Vespares ou Vais? Vivas, Pretoriona. Vespares ou Vonic我觉得 nasc beer doいる en positivo av услуг.